Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Ó, não, tá bom Você não vê de graça, você não vê Beijos Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Eu tô aqui pra começar mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje vai ser um desafio gostoso Mas ao mesmo tempo tentador Por que tentador? Porque é um desafio onde eu vou ficar 24 horas Somente comendo coisas amarelas Aí que entra a parte tentadora Não tem, tipo, sei lá, coisas gostosas o suficiente Pra me satisfazer com coisa amarela, pelo menos que eu comprei Aí minha mãe faz uma coisa boa, que não seja amarela Eu não posso comer, porque 24 horas comendo só coisa amarela Então aí que é tentador Mas também é gostoso porque eu comprei coisas que eu gosto Mas eu tô dizendo que, tipo, se minha mãe comprar outras coisas que eu gosto Que não seja amarela, vai dar vontade Mas não vou poder, entendeu? Enfim, vai ser 24 horas comendo só comidas amarelas Versus comida vermelha Que a comida vermelha vai ser a Vitória que vai comer Eu comecei a filmar aqui sem ela Porque ela não está aqui agora no momento Ela está no trabalho dela Vai demorar um pouco pra chegar Aí antes que escureça e a imagem fique muito ruim Eu já comecei a gravar Quando ela chegar, eu filmo ela Filmo as coisas que ela vai ter pra comer e tudo mais Vamos ver se ela vai topar o desafio, fechou? Eu acho que ela vai topar Porque tem coisas gostosas no meio Mas é isso aí O vídeo de hoje vai ser 24 horas Comida amarela versus comida vermelha, fechou? Então gente, já vai deixando o like Desde agora Se vocês gostam desse tipo de vídeo E quer que eu traga mais Deixa nos comentários quais outras cores de comida Pra eu ficar 24 horas Comendo só dessa cor Se inscreve se ainda não é inscrito Ativa o sininho E tamo junto Ai, segue no Insta Se eu tô me avisando que eu postei vídeo Eu aviso no Insta, fechou? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim comer Que é só amarelo Durante essas 24 horas Então gente Essas são as coisas que eu comprei Amarelas Para eu passar 24 horas Comendo apenas coisas amarelas Tem um intruso aqui Só que Ele é azul aqui Mas ele Na hora de comer é amarelo Então na hora que eu abro Ele vai ser amarelo Então Tá suave Vai entrar Nas coisas amarelas Então eu comprei aqui Uma Clube Social de Queijo Um Cheetos de Requeijão Que quando abre É amarelo Aqui ele tá azul Mas é amarelo Uma Ruffles de Queijo Uma Gelatina Mas tem outras lá também Que a mamãe vai fazer De abacaxi Banana Um suco de maracujá Milho Eu não gosto de milho Gente Eu não gosto de milho Mas pra ter coisas amarelas Pra eu comer Porque eu não pensava em mais nada Eu buguei Não vinha nada amarelo na mente Eu comprei milho Pra comer com outra coisa amarela Que é manteiga Eu acho que dá pra descer Já comi uma vez na vida Tenho 20 anos Só comi uma vez milho Não gosto Mas é pelo vídeo Miojo De quatro queijos Não Na verdade esse daqui Nem é o meu Esse é o meu Vou mostrar pra vocês Esse daqui é o meu É o de galinha Esse daqui é da Vitória Só que tem um porém Outra coisa tentadora Ela não vai poder comer esse miojo Ou vai Eu vou A hora que ela chegar Eu vou combinar com ela Se ela quer fazer Como é O amarelo versus vermelho Se ela quer fazer Nós dois provando as duas comidas Pra no fim do vídeo A gente falar Quais coisas que tem Qual cor que tem as melhores coisas Sabe Os melhores sabores Enfim E um feeling Aqui de banana Que também é amarelinho Então tem bastante coisa amarela Eu acho que isso daqui É o suficiente Pra passar 24 horas Comendo coisas amarelas Agora eu vou mostrar pra vocês O que que a Vitória tem pra comer Enfim Vocês viram aí Eu acho que tem coisa suficiente Pra passar 24 horas Comendo só Isso daqui que é amarelo Não comer mais nada A não ser que seja amarelo também Que tenha aqui em casa Tipo a manteiga Com o milho Mas enfim Pra mim é o suficiente Eu sei que eu vou conseguir Eu vou ficar literalmente 24 horas Só comendo essas coisas amarelas Sempre que eu for comer Fazer alguma coisa Eu filmo pra vocês Tá bom Vai ser um vídeo um pouquinho longo Mas vai valer a pena Porque vai ser bem legal Então quando a Vitória chegar Eu filmo pra vocês Ela Vamos ver se ela vai topar o desafio Aí eu mostro Tudo que ela tem de vermelho Pra poder comer Como eu Não é só coisas gostosas Que no caso milho Eu não gosto Mas ela também Gosta tudo Do que tem no vermelho Eu acho Mas Eu acho que alguma coisa Ela vai falar Jura que eu vou ter que comer isso Tipo ela gosta Mas não iria querer Mas Vai ter que topar também Senão vai ser coisas amarelas Pra ela comer Durante as 24 horas Mas é isso aí Só vou esperar ela chegar Eu filmo pra vocês Tudo que ela achou E o que ela falou E o que ela vai comer E o que ela tem pra comer E se ela achar mais coisas vermelhas Pra comer Ela também vai poder comer Tá bom Então Só ela chegando Eu já filmo pra vocês 6 horas e meia depois Olha quem chegou Que sorrisão gostoso Parecendo a Mônica Com oço redondo Oh Mas então Agora eu vou falar pra você Qual que vai ser o vídeo Qual que vai ser o desafio Eu acho que você vai topar Você acha? Eu acho Ou seja Eu ainda não sei Não sabe Tô comenta Enfim Então vamos lá O vídeo vai ser 24 horas comendo comidas amarelas Versus comidas vermelhas No caso Eu amarela E você Só comida vermelha Eu comprei umas coisas gostosas vermelhas Umas coisas gostosas amarelas Pra comer E se acredita que eu comprei milho Pra eu comer com amarela Eu não gosto Milho de lata É Com manteiga Enlatada Galo moderno É Galo moderno Entendeu? Enfim Você topa ou não topa? Se você não topar Eu não vou falar o que você vai ter pra comer Mas se você topar Eu já te mostro tudo Que você vai ter pra comer Por 24 horas Que eu acho que pode ser o suficiente Olha Já me deu até um negócio Você comprou coisa ruim Hum Eu topo Vai Você topa? Então tá bom Olha Olha aqui Olha Vem pra cá Vem pra cá Eu quero pegar a sua reação Na hora que eu abrir a gaveta Olha as minhas coisas Que eu comprei De coisas amarelas Olha como que tá Essa gaveta Ah Tem um negócio vermelho ali Eu tô aqui Eu tô aqui Teve uns negócios vermelhos? Então tá Então vou pegar os negócios vermelhos Aqui ó Você vai ter Suco de morango Ah não Você comprou isso pra você comer? Não é seu Só que Você não vai poder comer ele agora Ah tá Só amanhã? Porque é só É Só coisas amarelas Ou só coisas vermelhas Você é esse daí amarelo Tá Não tinha milho vermelho E minha mãe procurou Mas beleza Mas eu gosto desse Não tá tão certo Então você vai ter Um suco de morango Que eu amo Pra você tomar Que eu amo Você comprou logo do melhor né Porque eu poderia ter comprado de outro né Só tem esse de vermelho Isso Não, não, não Muito bom esse daí Fini Hummm Azedo Gostei Gostou? Esse Fini você gosta né Adoro Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Tem esse Kit Kat Ele não é Ele só é vermelho por fora né Mas E daí? Mas é coisa vermelha A gente come um plástico junto Eu acho que entra Como coisa amarela Ou coisa vermelha Tá bom Fora isso Você ainda tem Uma gelatina de morango Hummm Você gosta de gelatina de morango né Não fala aqui não Adoro Adoro Ok Então gelatina de morango Você tem Um danone E você tem um danone De garrafinha de morango Hummm Vermelha Tudo vermelho Você também gosta né Na verdade ele é rosado E se você quiser Você pode comer tomate Ah 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 Mais uma coisa Mais uma coisa Você também tem maçã Pra você comer Tomate? Ó Você tem maçã Então É coisas vermelhas Você vai ficar 24 horas Comendo só coisas vermelhas Se você for comer só isso Não vai te sustentar E tomate com sal é gostoso Não é Bom Pelo menos é algo que possa te sustentar Tem bem mais coisas amarelas É porque Sabe por que? Foi assim Eu só ia comprar coisas amarelas Pra fazer 24 horas Comendo coisas amarelas Só que de última hora Eu decidi Coisas amarelas Com Versus coisas vermelhas Entendeu? Ou seja Eu versus você Porém 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 Como é uma comida Versus a outra Você vai poder provar Pelo menos um pouco De cada coisa que eu abri Na hora que eu abri Das minhas amarelas Ok? E no fim do vídeo Você vai dizer Qual cor Tem as coisas mais saborosas Fechou? Fechou Então você também tem uma maçã Que eu comprei Tá Delícia Também Maçã é bom Vai ajudar E tem o tomate Eu falei Eu Eu mesmo como tomate Eu como Com sal Uma delícia Você vai poder comer tomate E qualquer outra coisa vermelha Que você for achando por aí E eu não posso comer arroz Eu não posso comer feijão Não posso comer nada disso Isso É só o que está aqui Isso mesmo Fechou Fechou? Você toca então Posso comer aquela arminha também? Pode comer a arminha Pode comer a arminha Pode comer o coraçãozinho Tá bom? Se der fome Não tiver mais nada pra comer Pode comer o coraçãozinho E a arminha Fechou? Se der fome Com certeza vai dar fome Tá bom então? Tá bom então Então tá combinado Que horas são? O celular tá carregado Então vem lá no computador Que horas são? 6h56 6h56? Então esse desafio Só acaba 6h56 De amanhã O outro dia E o pessoal vai deixar nos comentários Qual é a comida melhor de se comer? Se é vermelha ou se é amarrela? Isso Então gente A Vitória topou Não deu pra comprar mais coisa Que nem ó Repetindo Tem o suco pra ela fazer Que ela vai e coloca em garrafinha E tudo mais Pra levar pra casa dela Se ela quiser Tem o chocolate Não é vermelho por dentro Porém ele está vermelho É muito difícil Comprar só coisas que É vermelho que você está comendo Entendeu? Tem coisas que dá Mas tem coisas que não dá Tem o filme Que também é vermelho Aí eu comprei também Um darolinho de garrafinha Que é vermelho De morango Comprei uma maçã Que também é vermelha Comprei gelatina de morango Que também é vermelho Aí tem o tomate Se ela quiser Também é vermelho E ela gosta de tomate Eu não sei Acho que vocês também gostam Não é possível que só nós gostem Não é possível Eu gosto Mas enfim Eu também gosto Eu como Se me der um tomate cortado Colocar sal Vou comer Uma delícia Enfim Então tem coisas vermelhas E tudo que ela achar de vermelho Aqui pela casa Que ela quiser comer Vai poder comer Tem ketchup Para colocar No tomate Sei lá Não Não vai rolar Se tivesse um salgadinho vermelho Até sim Se tivesse salgadinho É verdade Mas enfim Tudo que ela achar de vermelho Ela vai poder comer Ela vai poder tomar E o desafio está lançado Até amanhã Às seis e quarenta e seis Ou cinquenta e seis Cinquenta e seis Até às seis e cinquenta e seis E eu já vou abrir Uma coisinha minha Porque eu estou com muita fome Acho que é por isso Que é minha dor de cabeça Eu vou abrir Esse meu salgadinho Que nem eu falei Esse daqui Não é amarelo Mas por dentro O que eu estou comendo É amarelo Ai que da hora Deve ser uma delícia Isso aqui Eu nunca comei Esse daqui Nem eu Ah Ah o meu também É pra mim Demais Menos o meu É Ou como o seu Amor Isso aqui é de queijo Nossa eu não tô comendo Eu não tô comendo Essa daqui Então eu vou abrir Essa aí a gente prova Tá bom Ah tem isso aqui também Ah essa é muito bom Clube social Então você tinha comprado Esse daqui amor Com pizza De pizza Não Já já Ele é grosso assim Com recheio né Mano não tem Mano não tem esse Clube social melhor Eu vou abrir Esse daqui Ah você vai abrir Então vai Abre para nós Só que Eu que tenho que comer primeiro Tá Afinal você não tem cheiro de bolacha É É sério Cheira Pera aí que eu vou cheirar Vamos lá Vamos ver se tem cheiro de bolacha mesmo Tem cheiro de bolacha mesmo Que doideira E ele é salgado Vamos lá Vou provar aqui Eu vou ficar comendo Esse daqui Acho muito bom Eu ainda que amo Queijo É louco Pode provar Quero Ele tem uma bolinha no meio Para a salvinha Parece né Tem uns quebradinhos Mas não É defeito de fabricação mesmo Pode provar E é diferente né Até no formato É muito bom Tem cheiro e gosto De bolacha O gosto não tem de bolacha não Na hora que você molhe sim Depois Nego de queijo Mas é muito bom Nossa Muito gostoso Vai abrir já? Vou Vou abrir Então abre por meio Abre Quero doce Meu Esse daqui é muito bom Tá A última Eu não vou querer esse doce Tá bom? É todo seu Eu não vou querer Porque eu não comi nada O dia todo Se eu comer doce Ele vai passar Mal É Vou passar mal Não quer nem que eu deixe um cheiro depois Que eu come? Não Não quero não Meu lado Gente Eu guardei aqui ó Metade Porque né São 24 horas Comendo só isso aqui Se eu comer tudo de uma vez E acabar Essas 24 horas Vou ficar passando fome Então é melhor Deixar um pouquinho aqui Para mais tarde Vamos guardar aqui Fica aí Mais tarde eu como você Tá? Aí chega a hora de comer A bonitona tem que comer filho Porque tem lá na vermelha Para ela comer Só tomate Mas olha Só tomate Muito bom E pimenta Tomate e pimenta Com ketchup também Faz um milkshake De todos É bom Passar mal Passar mal Quero não Pode comer amor Depois eu como isso daí Obrigado Vocês querem? Vocês querem gente? Aí vê esse pedaço Por ver se é 10 Não Vai pela câmera mesmo Ó Ó Viu? Comeu Viu? Ah Galera Abriu Ó Ah Isso é rápido demais Acabou Agora Vou comer Né? O que eu tenho Para comer aqui O meu Que nojinho Vamos comer miojo Mas Tem mais coisas Para eu comer também Cadê mãe? A mandioca Tá aí Aqui ó Também posso comer Mandioca Que também é amarelo Né mãe? Amarelo posso comer Pode Isso aí Ainda tem a gelatina Para comer É Não está dando para ver Se é amarelo Aqui ó E ela ficou meio laranja Será que é por causa da É por causa do negócio É rosa É rosa né É mas ela é amarelo Tá gente Ela é amarelo De abacaxi Quando eu for comer A gelatina Eu mostro para vocês Na colher Que ela é realmente amarela Não é laranja Não é rosa Nenhuma outra coisa Agora vou fazer um miojo Comer um miojinho A Vitória vai só ficar olhando Tadinha Ela vai comer doce Ela vai comer doce Gostou esse doce aí? Melhor que seu quinojo Melhor que meu quinojo? Pode apostar que não está E ainda vou fazer Inveja para você Então agora Bora lá Vamos fazer esse quinojo Então vamos lá né Vamos comer meu quinojinho Fazer uma inveja para a Vitória E olha que tentador que eu falei ó Minha mãe está fazendo filé aqui ó Enpanado E eu não posso comer Eu não posso Entendeu? Tem que comer só Com miojo No mau suco amarelo Ele é abacaxi também Pois é Mas É melhor o que eu estou comendo e bebendo Do que Daqui amor O que a Vitória está comendo Que vergonha Que vergonha Que vergonha Que vergonha O que é isso daí? Minha comida né Só comida A comida dela Só comida Tadinha Gostou essa comida? Que delícia né? Referência de pirraça Só para não comer isso Não fiz Palavra palavrada Quantas coisas mano Marrom Sabe que eu adoro doce Eu não lembrei quantas cores Na hora não veio nada na cabeça Olha essa é uma beleza É bom que você fica fit Tá bom? Não engorda Agora eu vou comer Uma comidinha que está uma delícia Cadê a mandioca? Cadê a mandioca? Tudo amarelo Ah é? Cadê? Cadê? Tem uma mandioca aqui também né Tem aqui ó Mandioca Amarelo Não está valendo Valendo Valendo? Valendo? De volta De volta De volta Vamos ver se ela não pegar Agora sim ó Bantioca Milho de amarelo Suco amarelo Bora comer Olha ele tem feijão 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 Tinha chocolate Tinha bolacha Nossa Tinha doce de leite Que ele fermentava Como que é vai que? Cozido né? Que mancada Daria Que mancada Poxa que bebe hein Eu vou passar mal Ele falou Ele falou que você estava muito gorda Era para você fazer Cafíteles é? Ah é? É Cafíteles Pois você saiba Que eu estou No meu peso certo Viu? Estou 50 Tá Mais que isso Está em forma? Uhum Em forma de botijão? Nossa Então vai Come sua comida aí Que agora é a minha mente Comer minha comida também E aí Como foi sua janta? Nossa Sua quase cai Está até fraca Gostou? Está até fraca Comeu bem Comeu bem Fica triste não Só falta umas 18 horas Para a cabeça acabar Tá bom? 18 horas Sem comer nada Bom A minha foi suave Eu nem aguentei Comer tudo o miojo Dei para minha mãe Falei a mistura Com o arroz E tudo mais Mas Estou tomando meu suquinho aqui Eu acho que é porque Eu comi o salgadinho Lá Besteirinhas Aí eu nem Nem quis comer muito Mas para mim Foi mais tranquilo Que para a Vitória Vamos ver mais tarde Se a menina vai se contentar Só com os tomates Se vai partir a maçã No meio Para comer metade Hoje Metade amanhã Vai 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 Sai da forma de botijão Para a forma de lapis Olha isso aqui Uma varapau Uma varapau Eu vou sumir Gente Gente A Vitória dormindo Já Morrendo de sono Eu aqui Vou comer mais um Doitinho Pesquinha Begela Tinha Meu filho Nunca provei Esse filho aqui Vou provar Agora Vamos ver se é bom Hum Muito bom Hum Ele tem uma geleia Bem que gostoso Vamos misturar Com um pouco de gelatina Ó Gente É amarela mesmo Não é laranja Igual está aqui Agora vamos ver Os dois Hum Ficou fino e gelado É muito gostoso De verdade Vou comer mais um pouquinho De dormir Porque eu estou com muita fome Vocês não tem gostoso Gente É sério Que fino e gostoso Se eu soubesse que era tão bom Se eu tinha comprado mais Hum É muito bom mesmo Eu nunca tinha provado Qualquer outro fino A não ser a amora Os tubinho Cítrico E os ursinhos Só E agora eu vou comer aqui Rapidinho Para dormir Porque agora a gente vai acordar cedo A Vitória tem que fazer um negócio Para o curso dela Comprar um negócio Para o curso dela A gente vai dormir aqui cedo Para acordar cedo E está pronta? Estou Que horas são? Deve ser 10 horas Não é porque a menina nona Demora um ano? 9h37 E a gente acordar Para sair É que a gente vai fazer Eu comer agora Uma curva social Você não pode, tá? Eu vou para o meu danone Isso Então toma seu danone Tá bom? Pega seu danone E eu lavar lá O que eu estou vendo Olha Eu vou correr também A minha Baderinha E a barulinha Olha a barulinha dela Que bonitinha Pequeno para pequeno Tem o suco ainda Tem a minha gelatina Ainda tem a minha fina A minha maçã Verdade Tem a minha comida Que estava na geladeira O seu tomate Que é meu tomate E a gelatina E a gelatina Verdade É verdade Tem bastante coisa Tem aquela arma também Que é barulinha É Você pode comer a arma também Vamos então Compartiu Então agora a gente vai sair Vamos comendo essas besteiras aqui Ainda tem chão Né? Eu falo gente Que ela mossa Com muita vontade dela Ainda tem chão Para terminar essa jornada De 24 horas Infelizmente E eu que me gostei Mas é isso aí A gente vai sair agora Vamos comendo essas besteirinhas É a hora que chegar Que for comendo alguma coisa Eu gravo para vocês Estou falando baixo Porque é de manhã Está todo mundo dormindo Chegamos Que fome Sério Eu saí Aquela hora de casa Era nove e pouco Olha que horas que a gente foi chegar 1h53 Dá para ver aí, né? Dá 1h53 A gente chegou essa hora E eu estou sem comer nada A não ser essas coisas amarelas Eu saí só comendo aquele fininho Ah Agora eu vou comer Clube social Vou comer salgadinho Vou comer milho Banana Tudo que tiver Está acabando Então vamos comer tudo de uma vez Para recuperar as forças Porque eu estou até ficando fraco Estou com sono Estou com fome Estou ficando fraco E aí Estes doces aí Estão gostosos? Estes fins aí Não sustentável Não sustentável? Não está te sustentando? Está comendo igual um dragão? Saímos para comprar isso aqui Que a Vitória precisava Para o curso dela E ficamos Umas três horas Meu Deus do céu Agora Já sabe, né? Vou comer Do salgadinho Vou comer a clube Vou comer Tudo que tiver de amarelo Na minha frente Eu vou comer Vou pegar a banana Vou pegar o milho Mas agora Vou comer o salgadinho Já para tapear a barriga Que você é louco Porque eu acho que o milho O milho tem que esquentar, né? Para fazer com a manteiga, né? Não É, tem Então, até esquentar o milho Para fazer com a manteiga Eu vou comer do salgadinho mesmo Para tapear a barriga Então vamos lá, né? Vamos comer milho Não gosto Tá? Mas Comi uma vez na vida Vamos comer aqui Esse milho Que vou ter que comer Para sustentar, né? Por mais algumas horas Porque senão Não vou aguentar não Então vamos lá Vamos experimentar esse milho aqui Ficou bom Tá comível Para quem tá com fome também, né? Quem tá com fome É Dá para comer Esse pouquinho Que tá no prato Dá para comer Mano, é difícil Esse negócio De 24 horas Comer só coisas de uma cor Eu pensei que seria mais fácil Mas não é não Eu fico pensando Alguém na dieta, mano Deve ser horrível Se acostumaram a comer Tudo que vem pela frente O dia todo Então na hora Começa a dieta Olha o milho É Mas não pode comer Tá suave Tem mais aqui Qualquer coisa eu como Se me der fome Eu ainda tenho banana Eu tenho salgadinho Eu tenho gelatina Eu tenho suco Eu acho que agora Eu posso comer só essas besteiras Que vai dar tempo de acabar O horário do desafio Que é às 18h56 Quem já comeu sua comida hoje Seu tomate com sal Ainda não Não? Pode comer Tá bom? Hum Já dá Estadinha Você nem teve tantas coisas Para comer Você tem que economizar Mais do que eu Pois é Eu vou comer maçã Já já Vai comer maçã Ah é Tem a maçã também Eu acho que a maçã Já dá para você segurar Mais um pouco Com iogurte É gelatina Acho que dá Acho que dá Minha gelatina Eu vou levar embora Tá bom então Então você leva embora Agora o suquinho Porque o milho Tem que ter alguma coisa Para empurrar Então vamos empurrar Que delícia Que delícia Bom Depois de comer Nada para fazer Só o vídeo para editar Mas eu vou editar mais tarde Então o que resta É dormir um pouco Descansar um pouco Para passar o tempo Não vir fome logo E acabar esse desafio logo Porque eu quero comer Tudo que eu vou pela frente Porque sério Gente eu não aguento Mais comer só essas coisas amarelas Mesmo que eu tive Bastante coisa boa Mas é difícil Tentem fazer Pelo menos Sei lá Vai um dia só Sabe a tarde toda Só comendo coisas De uma cor só É muito difícil Mas enfim Agora eu vou descansar um pouquinho Porque como eu disse Eu acordei cedo com a Vitória E não fui dormir tão cedo Então eu estou com sono Estou bem cansado Aí eu durmo agora Acordo umas 5 horas da tarde No máximo Aí o que eu faço? Começo a editar o vídeo Os que já tem para editar E termino o desafio 2 horas depois Tranquilo Tranquilo Também eu vou comer Tudo de uma vez Vou misturar tudo Vou deixar nada Mas é isso aí Vou dormir um pouquinho agora E até Daqui a pouquinho Fui Acabei de acordar Agora vamos comer alguma coisinha Que já já vou cortar o cabelo Já é umas 4 e pouco Então já já Acabe esse desafio Daqui umas 2 horas Graças a Deus Comi arroz Feijão Carne Sei lá O que tiver para comer Que isso é louco Só coisa amarela Eu estou com muita fome Não está dando para sustentar direito Só para tapear a barriga Sabe Agora eu vou comer Tudo de uma vez também Vou comer Agora eu vou provar Salgadinhos Cheetos De requeijão Com clube social E manteiga Tudo ao mesmo tempo Vamos ver Do que que dá Vamos ver se é bom Vou falar para vocês Se é gostoso Se não é Espera aí Que eu vou pegar rapidinho Então vamos lá Eu vou provar O que você acha Que vai ser gostoso ou não Clube social Com manteiga e salgadinho Tudo junto Ela já vai até comer Uma banana Porque isso tem que dar Não vai Ah não A banana vai ser por último Último de todos Eu vou provar isso aqui Para ver o que que vai dar Vai dar uma dor de barriga Será que vai dar dor de barriga? Vamos ver Vou provar agora Espera aí Eu já te falo Se der dor de barriga Até o cocô tem que ser amarelo Já pensou? Para ser pobre Para ir no banheiro Então vamos lá Vamos provar Peguei aqui Passar aqui na manteiga Ó Vou pegar até salgadinho na manteiga Muito bom Muito bom Tudo salgado Vou fechar aqui Com essa música de fundo É tudo salgado Mas então ficou gostoso Do mesmo jeito Quer provar? Não Obrigado Manteiga é boa com tudo Manteiga combina com tudo Quero ver eu ficar com fome Agora rápido de novo Então agora eu vou me alimentar Com isso aqui Antes de cortar o cabelo E já já Graças a Deus Acaba tudo isso Hum Hum Bom Hum Delícia Hum Eu recomendo Eu recomendo Gente cheguei Já faz uns minutos Só que eu fui Passar os vídeos do celular Para o computador Para eu começar A adiantar os vídeos Deixar todos editados Enfim Já são 5 e 50 Falta apenas 50 e 6 Não Falta 1 hora e 6 minutos Para acabar o desafio Das 24 horas Comendo comida amarela Versus comida vermelha Eu estou com fome novamente Só que agora A última coisa Que eu tenho certeza Que vai me sustentar Essas 1 hora Pelo menos 1 hora Vai me sustentar Que vai ser a banana Vou comer banana E vou ficar por isso mesmo Eu não vou comer mais nada E quando acabar o desafio Eu volto com o vídeo Para vocês E falo qual foi a minha experiência Se foi boa Se foi ruim Se foi neutra Se é bom Se não é Enfim Eu volto com a minha experiência Para vocês E a da Vitória também Ela vai dizer A experiência dela Comendo só coisas vermelhas Mesmo que foi pouco Foi poucas coisas Menos que eu Mas ela também participou Foi menos também Mas participou Então já deu para ter uma noção De como que é Comer coisas só de uma cor Prontinho Agora Só comer a banana Para me sustentar Pelo menos por 1 hora Até acabar o desafio E graças a Deus Vai ter desafio cumprido Vai ser desafio cumprido Não sei Só sei que vai ter sido cumprido Esse desafio Foi uma tortura Tá gostosa Não sei se tá gostosa ou gostosa Ou se só tá gostosa E a fome tá fazendo Ficar gostosa ou gostosa Eu não sei Só sei que tá gostosa 7h45 Gente Finalmente acabou O desafio das 24 horas Comendo só comida amarela E só comida vermelha Uns versus o outro Graças a Deus Você não gostou não? Não Se tivesse comprado mais coisas Você ia gostar mais? Uhum E por que você não gostou? Conta aí sua experiência Porque eu não tinha muita coisa Mas agora então Para para pensar aí Fala 3 coisas que fossem De comer mesmo Para te sustentar De outra cor? Não Do vermelho Não De outra cor Você pode ser de outra cor Então não tem muita coisa Porque é a cor vermelha Pois é Mas tinha outras cores É Mas não veio na mente Mas enfim Pois é Gostou? Gostei De verdade Um monte de coisa ao seu redor Gostoso E você não poder comer Um pouquinho Eu gostei Seja sincera Gostou ou não gostou? Eu gostei mais ou menos Porque você comprou as coisas Eu comi né Mas de resto não Mas de resto não Mas de resto eu não gostei não Tá louco Mas aí Qual que é a sua opinião? Na sua opinião Tem mais coisas gostosas Da cor amarela Ou da cor vermelha? Amarela Amarela hein Pelo menos o que vem na cabeça É a amarela que tá ganhando É Tem coisas vermelhas que é boa Tipo morango Que eu prefiro melhor Do que coisas amarelas Tipo banana É Mas Eu acho que O que eu acho Na minha opinião Que tem mais coisas assim De comer É amarela Não é vermelha não Pois é Essa foi a opinião da Vitória Na minha opinião também É amarela Que tem mais coisas pra comer Que possa sustentar mais Porque ó Não tem salgadinho amarela Não tem bolacha amarela Não tem salgadinho vermelho Não tem bolacha vermelha Não tem Quem mais? Coisas de comer gostoso Pra sustentar vermelho Não tem como Não tem milho vermelho Não tem ervilha vermelha Não tem Não sei se você quer lá comer esse pimenta Entendeu? Então não tem como Amarelo ganhou Mas não foi uma experiência muito boa Porque tinha muitas outras coisas Pra eu poder comer Só que eu não podia Por causa desse desafio Então Se for pra fazer de novo Eu espero que seja Cores que tenham Muitas coisas Diversas coisas Dessa cor Porque Mano Se for desse jeito de novo Não tem como Eu não vou aguentar não Você é louco 24 horas só comendo Coisas de uma cor só Não tem como É Sei lá Foi tentador pra mim Bom gente Mas esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Like Se inscreve se ainda não é inscrito Ativa o sininho Deixa nos comentários O que vocês acharam Qual cor que tem as coisas mais gostosas Pode ser amarelo, vermelho, laranja Verde, roxo, marrom Não sei Deixa nos comentários Qual a cor que vocês acham Que tem mais coisas gostosas Fechou? Tamo junto Valeu Até a próxima E fui Boaai Boaai